E aí galera, beleza? Fala, o XMVH aqui pra vocês e hoje eu tô aqui pra mostrar o trailer de revelação do Black Ops 2 Zombies, ou seja, do modo zumbi do Black Ops 2. Acabou de ser lançado esse trailer, eu vou mostrar pra vocês e logo depois eu vou voltar pra fazer uns comentários e pra falar um pouco das minhas expectativas sobre o modo zumbi do Black Ops 2, ok? Então aproveitem aí o trailer, o gameplay e quando acabar eu volto. Até daqui a pouco. Black Ops 2 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 Bom, galera, foi isso aí. Eu não sei quanto a vocês, mas esse trailer me deixou muito, muito ansioso para esse jogo que vai ser lançado logo, logo, em novembro. Assim, eu realmente fiquei muito ansioso, mas antes de falar sobre ele, eu queria já pedir para vocês o joinha, o favorito e a sua inscrição no meu canal, caso você não esteja inscrito ainda, porque eu sempre tenho que trazer o mais rápido possível informações, trailers e tudo que lança sobre os jogos aí. Eu sempre tenho que trazer o mais rápido possível e isso dá certo trabalho, fazer esse trabalho de pesquisa. Então, se vocês puderem dar o joinha favorito, eu agradeço, ok? Bom, pulando agora que a gente já fez essa, quer dizer, que eu já fiz essa parte de pedidos a vocês, que eu espero que vocês consigam me ajudar, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho, sobre, assim, as minhas opiniões sobre o trailer e o que eu espero encontrar no jogo, né? E sobre também o que eu consegui ver a partir desse trailer. E, assim, cara, eu fiquei muito mais ansioso, eu sempre gostei muito do modo zumbi, né? O modo zumbi, para mim, é aquela coisa que serve meio como... Acho que o modo zumbi é o melhor jeito para você conseguir se... como que é? Tirar o estresse, né? Se descontrair e perder o estresse total. Sei lá, aquele de estressante que você teve muita prova, ou no trabalho, sei lá, você puxaram muito o trabalho, você tem que fazer relatório, sei lá o quê. Acho que o modo zumbi é o modo perfeito de qualquer jogo, para você perder esse estresse, para você conseguir desestressar, para você conseguir ficar meio que tranquilo, sabe? Sei lá, você matar um milhão de zumbis, matar 20 mil zumbis com um milhão de armas diferentes, com tipos de perks diferentes, com, sei lá, vários modos diferentes, Para mim, pelo menos, é um dos melhores jeitos para desestressar, não sei quanto a vocês, mas eu sempre estive muito ansioso para esse jogo, mas, para o Black Ops 2, né? Desde que anunciaram, mas, assim, eu realmente fiquei muito mais ansioso com esse trailer. A música de fundo que estava tocando nele combinava pra caramba com o trailer em si, assim, quem entende de inglês ouviu a letra, assim, tinha coisa a ver, Mas, tirando isso, também, o ritmo da música ficou bem legal e, assim, acho que adiciona muito uma... O trailer já ter uma música sonora, uma trilha sonora legal, acho que acrescenta ao jogo ter uma trilha sonora legal, que, por sinal, podia ser uma coisa que eles colocassem no modo zumbi, porque, até agora, os modos zumbis, se você for pensar, não tinham música nenhuma. Talvez, de vez em quando, quando tivesse alguma coisa especial, eles colocassem uma parte de uma musiquinha, não inteiro, porque eu acho que ia acabar, assim, não o gameplay inteiro da sua parte de zumbi, uma música inteira, por exemplo, ficar passando músicas, mas acho que, talvez, algumas partes colocarem alguma coisinha, tipo, para dar uma animada ou para mudar alguma coisa, sabe? Inteiro, se estivesse tocando música o tempo inteiro, eu acho que, além de jogo ativo, ia ficar, sei lá, meio que... Não sei, ia acabar um pouco com o clima de zumbi, mas tudo bem. Bom, outra coisa que eu reparei nesse trailer é, assim, que eles colocaram Riot Shields, né? Que são aqueles escudões que, que... que se meio que te protegem de balas e que, no caso, o zumbi escreve que vai proteger você em tempo deles chegarem em você e você poder também dar aquela bash neles, né? Que é aquela meio que, em português, seria empurrada, você poder tirar eles de perto de você. Eu acho isso, mas é genial, cara, porque, meu, honestamente, se tivesse um monte de zumbi vindo atrás de mim e, sei lá, minha bala acabar, se eu tivesse que carregar ou um amigo meu tivesse que carregar a arma perto de mim, o melhor jeito de dar cobertura para ele, não tem melhor jeito, assim, sem se atirando, obviamente, mas supondo que minha bala tivesse acabado, que um Riot Shield para te proteger. E eu vi também que o Riot Shield vai ser o poder colocado no chão, ou seja, talvez ele para fazer uma barreira com ele. Se você pegar, por exemplo, você e um amigo pegar um Riot Shield, não sei como vai funcionar essa coisa de conseguir ele, né? Mas, sei lá, de repente fica naquelas armas de parede como nos outros zumbis, mas, de qualquer jeito, sei lá, você e seu amigo colocar numa parede, assim, se proteger por um tempo até os zumbis quebrarem, ou até os zumbis começarem a passar de novo, sei lá. Só sei que a ideia do Riot Shield é muito boa, achei, tipo, interessante. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia no multiplayer, sabe? Tipo, no multiplayer normal, por exemplo, porque, sei lá, meio que estraga, você fica tentando matar uma pessoa que está com Riot Shield e você fica meio que, sei lá, atrapalha um pouco do gameplay. Nos zombies eu acho que é uma ideia maravilhosa, acho que, velho, muito legal, acho que é um ótimo jeito de dar cobertura para um amigo seu, um ótimo jeito de você se proteger dos zumbis em cima de você e etc. Mas, sei lá, me digam o que vocês acham sobre o Riot Shield, tanto no multiplayer, que eu, sei lá, não sei se compartilham dessa mesma ideia que estraga o multiplayer do jogo normal, né? Aquele que todo mundo usa arma, tem o Deathmatch, Capture the Flag, que tem esses objetivos. E sobre o zumbi, né? Então, para mim, na realidade, é zumbi, com certeza, multiplayer, não coloquem mais, porque esse já falou que vai ter, né? O Black Ops 2 multiplayer vai ter o Riot Shield. Mas tudo bem, faz parte, talvez eles tenham dado um jeito de não ficar tão overpowered, por exemplo, como era no CS 1.6, se não me engano, tinha e era um saco quem usava. Mas tudo bem. Outra coisa que eu reparei que ficou bem legal, né? Que, assim, eu não sei se vai se concretizar, mas, por exemplo, dêem uma olhada de novo no trailer, caso você tenha reparado isso, mas de vez em quando aparecia meio que um mapinha, assim, sabe? É uma trilha que várias vezes aparecia, tipo, um caminhozinho seguido, e aparecia, tipo, uma caveira, aparecia uma caveira com uns espetos, uns espinhos, assim. Eu não sei o que significa isso, se vocês souberem, coloquem nos comentários, mas, pra mim, aquilo ali me pareceu ser algo que, por exemplo, tivesse um objetivo, sabe? Se tivesse aqui no mapa, tal mapa é de objetivo, tal mapa é de survivor, por exemplo. Ou seja, se eu quero jogar pra ter uma ideia de finalizar o jogo, pra ter um objetivo, eu jogo nesse mapa, que a gente tem que seguir um caminho até chegar em tal lugar pra liberar. Ou se eu quero jogar um modo mais que é só, tipo, pra você ficar sobrevivendo, como alguns dos outros, também pode ser. Então, não sei se eles colocaram, assim, porque eles podem misturar, né, como já foi feito. Eles misturam, eles colocam que você pode ficar sobrevivendo até o final, só, assim, até o fim, ou você pode, de repente, também, querer fazer algo relacionado a terminar o jogo, ou fazer alguma coisa mais focada na história dos zombies, né? Eu achei interessante essa ideia, acharia bem legal que tivesse uma coisa mais determinada, assim, de sobre-história, porque os outros Black Lops, apesar de terem algo meio que era... Mas era algo meio escondido, sabe? Eles tinham, mas era algo meio escondido pra você saber o que tinha que fazer. Era meio que algo... E bem difícil, na realidade. Eu fui ver, assim, mas eu assisti até de ver como que fazia, porque era muito difícil. Eu acho que ficaria legal se fosse algo mais simples, sabe? De você ter que seguir um caminho pra chegar em tal lugar pra abrir esse tal portão, e, sei lá, pra depois esse portão se abrir e poder sair com o ônibus, que tal ônibus se levava pra um outro lugar e liberava outro mapa... É, não sei. Mas, sei lá. Então, acho que essas foram as minhas ideias. Me digam nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam desse jogo. E não esqueçam de curtir minha página no Facebook e me seguir no Twitter. Os links estão na descrição do vídeo, né? Cliquem lá, me sigam e curtam minha página. Eu gosto de ter uma relação mais interativa com vocês, né? De falar de vez em quando no Twitter eu bato um papo com as pessoas que me seguem. De vez em quando eu posto os meus vídeos que vão lançar e votações na minha página no Facebook. Por sinal, eu passei os 1.500, curtiram recentemente na minha página. Eu agradeço aí todo mundo que já tá curtindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever novamente, do joinha do favorito, de me seguir no Twitter e curtir minha página no Facebook, ok? Então é isso, gente. Valeu e até a próxima. Falou! Falou!